Pronto, rapaziada, voltando aí. Blackfrag, hein? Nossa, velho. O bagulho aqui tá foda, mano. Tá foda, hein? Tinha que fugir aqui. Os caras... Ah, mano. Os caras tão me cercando tanto lá como aqui. Estão atirando, senhor! O cara virou muito rápido, mano. Cê é louco. Fogo! Dispara, capitão. Vem ali. Pronto pra disparar. Capitão, somos quase um naufrágio, capitão. Fogo, vamos abrir, que é, Eduardo. Tô tentando sair, velho. Estou atirando. Tô tentando sair daqui, velho. Não vou aguentar. Ah, tô sendo perseguido por um monte, velho. Tô jogando mina na água, afim. Vezes não existem. Troca, errei. É o teu sinal, capitão. Soltar mina na tacararia. Desvia, abateremos o rocheio da frente. Troca, o cara não avisa em cima da hora, velho. Jura? Cara, tô sendo perseguido por um monte de embarcação, mano. Tanto os caçadores de pirata, quanto... Espanhola, essas porra. Despistando, eu acho. Assim, é bom fugir pra dentro da chuva, que a gente não consegue localizar. Chegou na água. Tempo ruim, para lá, capitão. Interessa, vou entrar lá mesmo. Olha, demônio d'água, senhor. É, que eu vou entrar, filho. Uma tempestade que eles não vão seguir, vão. Vão bordo, capitão. Senhor, há espólios boiando ali. Eles acabam de desistir, não, mano? Bom bordo, capitão. Cuidado! Caralho, estou vindo ainda, filho. Estou seguindo pela... Vou dar a volta. Vai perder de vista, não, velho? Cara, estão se aproximando muito rápido, velho. Não é possível, mano. Olha, 400 e poucos metros, 451, velho. Não tem como o cara não está me seguindo, velho. Ah, escuro, não. Escuro, não é nível 8, velho. Tem uma nível 8, tem uma lá embaixo. Tem uma nível 8, caramba. Se viu. Se viu não é nada não. Se viu é. Dois embarcações atrás de mim. Estou me alcançando mano. Ouviste o capitão. Andai. Tantando a filhote. Fogo! Não tem reforços capitão. Não deixe que me alcançando. Fogo! Não acho que apetaremos contra eles senhor. Fogo! Fogo! O que eu posso fazer? Olha lá. Nossa o outro chegou pela lateral. Nossa. Dois contra um não. Tinha um monte contra mim mano. Eu já estava dando confronto antes de começar a gravar. Aí eu não aguentei a pressão sair. Tinha um... sei lá velho. Deixa eu ver como é que está aí o nosso dinheiro. Nosso dinheiro tá... temos 10 mil aí rubis aí ó. Solta a vela! Recolhi! Recolhi as velas! Não deu filhote. Vamos lá. Eu acarudeio! Inferno. O que eu posso fazer? Essentially. Já Brusquei. A exclusão do mar Cannon. Mas talvez a gente consiga chegar lá agora, porque eu tava cercado, velho. A bomba do senhor, parecem espólios. Preparar para o impacto! Cara, eu quero mais, eu tô precisando mais de ferro. De ferro nós temos 192. Madeira tem pra caramba. Deixa eu saquear alguma embarcação aqui, velho. Isso de ferro. Madeira e metal. Olha, aquela lá mesmo. Aquela lá mesmo. Metal 35. Essa mesmo. Sozinha, essa mesmo. Edward, não podemos ser pegos por aquele monstro. Madeira. Cadê a água? Arriar todas as membros mestres. Para, 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 para. Cadê aquela que tinha... Punhos de vela das gábeas. Soltai-a devagar. Mano, aquela sumiu. Ah, essa na frente. Liberta-em as mestras! Pô, mas ela tá no comboio. Soltai todas! Não consigo pegar uma não. Punhos de gábeas dos homens das escortas. Seremos dragados para a morte, capitão. Não. Isso tem medo de uma tempestade, mano. Nossa, velho. Tempestade tá foda. Eu quero aquela embarcação. Olha, capitão. O mar se levanta contra nós. Fogo! 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 Estamos prontos? Soltar e agistar. Pronto para atirar, senhor. Fogo! Olha, capitão. Fogo! Ali é onde ele sofre mais. Rizar gábeas e veloxos. Fogo! Ficaram expostos. Faz-nos pagar, capitão. Fogo! Larga minas em seu caminho, poder inventar-nos a mal-roar. Fogo! Diminui o vento! Alinharem as guardias! Firmem-nos! É ela. Fogo! Teremos que reconstruir aquela questão! Puxa! 1,2! Puxa! Puxa! Quero tudo que não esteja pregado no barco. Puxa! 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 3 membros de tripulação. Madeira, metal, 35 de metal. Acho que a gente consegue fazer uma melhoria agora no barco. Puxa! Soltai velas! Preparai-vos para a colisão! Soltar todas e ajustar para o vento! Soltai gáveas velas e sobrejoanetes! 少qu para os mortos! Tá pequena! Soltar velas e custa! Soltai velas e arabes como objectivo! Foi des tolerado para o vento! Puxa! Sem taxa vencedor! Celeram parte-los! T victims hairpinard. Despertar melhor. Falando deles para os mortos de pagos do vento! A boots� sinné. Passa a o vento. Passa o vento! Galinha, para finalizar esse vídeo aqui galera, eu vou dar uma melhoria no nosso barco aí. Vamos ver se a gente tem material suficiente para poder melhorar o nosso navio. Temos metal 270. Primeiro a gente comprar melhoria para o Gralia. A gente precisa de armadura? Não, armaduras aqui não. Translaterais, nossa, a gente precisa de 4 mil e mais. Ah, não, a gente precisa de muito material ainda. É, a gente não daria para melhorar, mas o que era para melhorar é o canhão pelo menos. O custo é quanto? 6? Ué, eu teria dinheiro, o que eu não posso comprar? Morteiro, 800. Morteiro, né? O próximo morteiro é 3 mil. Acho que eu preciso de mais história para desbloquear, entendeu? 200. É, por enquanto a gente vai ter que... Aparência de velas carros. Caraca, vela estranha. Caraca, mano. Que maneiro a fecha do barco, né? Fenix. Seria. Porra, seria na moral, hein? Garro, né? Timão de bronze. Porra, maneiro. Timão de flor. Timão de fenix. Timor de mar. Velas floridas. Velas floridas. Caraca! Que maneiro, hein? Olha esse. Caraca, que maneiro, hein? Esse seria maneiro. Maneirona Peraí, eu vou fechando por aqui De repente a gente consegue Vender o que usa As mercadorias Mais um troféu Funcionário do mês Galinha, fechando por aqui Muito obrigado pela participação Não esqueça de deixar aquele like Tamo junto, até o próximo vídeo Valeu Fui Agora nós temos morteiro É, mano Depois a gente vai testar esses brinquedos Vamos lá fora ver o que a tripulação achou da melhoria Tem que perguntar a tripulação também Parece que eles gostaram É Tá bonito, tá não? Planeta fechando por aqui Tamo junto Valeu Fui Tchau, tchau 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 Tchau